Olá, bom dia! Começando o seu Bom Dia Assembleia desta terça-feira. Hoje é dia 4 de julho, ano de 2023, e você vai conferir os destaques de hoje. A Assembleia Legislativa tem novo deputado assumindo o mandato. Retorno com muita felicidade a esta casa que eu já ocupei e procurar cumprir com a minha missão, representando o nosso povo, principalmente da região de Oeiras, tantos outros prefeitos que votaram em mim e corresponder à altura os anseios que eles tanto clamam. Câmara Municipal inaugura Escola do Legislativo Municipal, Escola Vereador Firmino Filho. Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, facilita a renegociação de dívidas. É uma iniciativa promovida pelo Governo Federal, que visa contemplar suas projeções em torno de 30 milhões de pessoas que buscam resolver as suas dívidas, e esse programa contempla duas faixas. E ainda, Picos vence o Piauí e conquista o título inédito do Campeonato Piauiense Sub-17. E a gente inicia esta edição mostrando o apóstolo do deputado Bessá, do Progressistas, que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Piauí. Vamos conferir. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, deu posse ao ex-deputado e suplente Bessá. O parlamentar do Partido Progressistas retorna à Assembleia Legislativa devido ao pedido de afastamento por motivo de saúde do deputado Wilson Brandão, também do Progressistas. Agradecimento, primeiro aos 27 mil votos e 500 que eu tive como candidato a deputado estadual, que contribuiu e muito para a nossa coligação eleger sete parlamentares. E retorno com muita felicidade a essa casa que eu já ocupei e procurar cumprir com a minha missão, representando o nosso povo, principalmente da região de Oeiras, tantos outros prefeitos que votaram em mim, como Urussuí, Santa Filomena, São João da Vajota, Pedro Laurentino, Cajazeiras, Arraial, e corresponder à altura os anseios que eles tanto clamam. O mais novo parlamentar da Assembleia Legislativa do Piauí falou de metas de trabalho e também da sua função na oposição ao governo. Olha, nós fomos escolhidos pela oposição, eleitos pela oposição, mas como já deixou bem claro o nosso líder, como também o próprio senador Ciro, que nós não faremos oposição por ser oposição. Oposição construtiva, respeitando e colocando os interesses do Piauí na frente. E ainda ontem, na Assembleia Legislativa, foi homenageada a primeira delegada da mulher da região do Médio Parnaíba, Eliane Sanches. O reconhecimento feito pela Casa Legislativa é pela dedicação e compromisso da servidora pública com o Estado do Piauí. O propositor da honraria foi o deputado Georgiano Neto, do MDB. A delegada Eliane Morgado Sanches foi homenageada com o título de cidadã piauiense. Colegas de trabalho, amigos e familiares da homenageada prestigiaram a solenidade. Estou me sentindo muito honrada. Eu cheguei, como eu disse, aqui sozinha, mas hoje eu não me sinto mais sozinha. Meu coração já é piauiense. Eu fico muito agradecida com os amigos que eu fiz aqui. Eu me sinto em casa hoje e estou muito feliz por esse momento e por essa honra. Agora, genuinamente piauiense. Genuinamente piauiense. Natural de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, fez faculdade de Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e possui três pós-graduações. Em 2021, foi designada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na cidade de Água Branca, no Médio Parnaíba. O propositor da homenagem para a delegada foi o deputado Georgiano Neto. É uma alegria muito grande ter a oportunidade de propor aqui o título de cidadão piauiense à doutora Eliane Morgado, uma mulher que tem emprestado relevantes serviços ao Estado do Piauí, apesar de ter chegado recente, há pouco mais de dois anos e meio, mas por onde passou, tanto na cidade de Água Branca como agora na cidade de Altos, tem realmente dado a sua contribuição no combate à violência, na defesa dos direitos das mulheres, no empoderamento feminino na nossa sociedade. A Assembleia Legislativa, que é a casa do povo do Estado do Piauí, faz essa justa homenagem à doutora Eliane Morgado. O dojo de Valvidão dos Reis, o dojo de Félix, do Partido Progressistas, será impulsado como deputado estadual logo mais na Assembleia Legislativa. Ele é o segundo suplente do Progressistas e assumirá cadeira com o afastamento do deputado Aldo Gil, que vai retornar ao cargo de secretário do município de Picos, no sul do Estado. Dojo de Félix é filho do prefeito de Campo Maior, Joãozinho Félix, e obteve 15.084 votos na última eleição no ano de 2022. Com a aposta de Dojo de Félix, a Alepe fica com dois suplentes em exercício pelo Partido Progressistas. E dando prosseguimento aos processos de delimitação territorial de municípios, a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa se reúne hoje novamente. O encontro está marcado para as 9 horas da manhã e vai dar andamento para os processos de 14 cidades piauienses. E ontem foi inaugurada na Câmara Municipal de Teresina a Escola do Legislativo Vereador Firmino Filho, que conta inicialmente com 16 cursos. A iniciativa principal da escola, que leva o nome do ex-prefeito Firmino Filho, é proporcionar desenvolvimento profissional aos servidores da Casa Municipal e também à população, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente. A solenidade de inauguração da Escola do Legislativo Municipal Vereador Firmino Filho ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Teresina. A sessão solene contou com a presença de diversas autoridades e familiares do homenageado. Fico muito feliz com essa homenagem da Escola Legislativa aqui da Câmara Municipal de Teresina Vereador Firmino Filho, até por conta de todo o significado que ele tem como representação. A gente sabe que o prefeito Firmino Filho era encantado da educação, mas ele sabe o quanto podia transformar a vida, o quanto podia transformar as gerações. E é isso que a gente vê aqui representado, vê que o vereador prefeito Firmino Filho teve sua contribuição aqui na Câmara Municipal, contribuiu para o crescimento da nossa capital Teresina, não só como prefeito, mas também como vereador. Então, fico muito feliz com essa homenagem prestada aqui pelos todos os vereadores. Uma homenagem mais do que justa. O nosso saudoso querido prefeito Firmino Filho, ele tinha uma atenção muito especial com a nossa educação. A nossa educação, diga-se de passagem, era referência nacional. Nós tínhamos a melhor educação do Brasil. E graças a um trabalho continuado do saudoso prefeito Firmino Filho. E hoje nós estamos inaugurando essa escola, que tem esse trabalho voltado para a área da educação. E acredito, homenageando a pessoa correta. Firmino é digno de todas as homenagens possíveis. Por todo o carinho que ele teve pela nossa cidade e por todo o respeito, como sempre ele disse, ele sempre foi muito bem tratado por Teresina e vice-versa. Ele também tratou, cuidou sempre muito bem da nossa cidade. A solenidade também contou com a presença do presidente de honra da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Para nós da Abel, é um motivo de muita honra e satisfação ver mais uma escola nascer, mais uma escola ser criada, mais uma escola ser instalada. Porque essas escolas do Legislativo são escolas diferenciadas. Então, a partir do momento que uma Câmara Municipal cria uma escola, é sinal de que esses servidores dessa Casa Legislativa receberão uma capacitação orientada para o trabalho que eles executam, não só para assessorar os vereadores, mas principalmente para atender bem aos cidadãos. Então, a Câmara Municipal de Teresina está de parabéns, senhores vereadores, principalmente porque estão prestando homenagem a um grande gestor público, com certeza, juntamente com a Escola da Assembleia Legislativa, que é uma escola de referência para o Brasil. Com a Escola do Tribunal de Contas do Estado, que é uma das grandes escolas de tribunais de contas do Brasil, e a da Escola do Tribunal de Contas do Piauí. Eu acredito que essa trilogia vai ajudar muito na formação política dos jovens piauienses, principalmente para aqueles que pretendem seguir a carreira política, porque é uma escola de formação política também. A aula inaugural da Escola do Legislativo Municipal Vereador Firmino Filho será realizada no dia 17 de agosto. A escola deve oferecer, neste primeiro momento, 16 cursos, sendo cursos de extensão, especialização e preparatório para a UAB. A implantação da escola vai possibilitar a modernização dos serviços que a gente presta à comunidade e a qualificação dos nossos servidores. Além, é claro, da oferta de cursos para a população de Teresina. Então, a gente tem inicialmente agora 16 cursos, uma grade de 16 cursos que são ofertados à comunidade e alguns cursos voltados para o servidor da Câmara, para as assessoras parlamentares, para as assessoras legislativas. Representantes do Poder Legislativo Estadual também acompanharam a solenidade realizada na Câmara Municipal de Teresina. Uma homenagem importante. O prefeito Rino Filho sempre dedicou a sua vida, de forma muito clara, na política educacional. e ter uma escola do Legislativo. Seria inaugurada aqui na Câmara Municipal, um local onde ele fez política. Foi vereador da casa. E a casa hoje homenageia de forma justa. O presidente Enzo foi muito feliz em homenagear numa escola, uma escola que vai qualificar internamente, mas vai olhar o público externo, em nome do vereador Firmino Filho. O Firmino deve estar muito feliz com essa homenagem, a família também está muito feliz, mas quem vai ficar feliz são os servidores da Câmara Municipal e a população de Teresina. É uma figura muito ilustre. Eu acho que o nosso presidente aqui, o vereador Enzo, meteu um gol de placa. Primeiro, a escola do Legislativo, ela é uma escola. Nós vimos aqui as referências que foram dadas de um técnico do Senado, onde mostra que hoje, escolas de referência do Piauí, a do Tribunal de Contas e a da Assembleia Legislativa. E o Legislativo Municipal dá um passo muito importante aqui na gestão do presidente Enzo. Quando você abre uma escola do Legislativo, porém, eu fiquei muito empolgado quando eu vi aqui cursos que estão voltados para a valorização das mulheres, cursos voltados também para que a nossa sociedade possa acessar, por exemplo, projetos na área cultural. Nós agora temos muito mais editais disponíveis para a sociedade nessa área. E quando você tem uma escola que forma, no sentido de garantir que o produtor cultural possa acessar esses recursos, você está prestando um grande serviço para a sociedade. Então, acho que hoje é um momento histórico para a Câmara Municipal de Teresina. E ainda falando sobre a Câmara Municipal de Teresina, no local foi inaugurado um posto de identificação digital. O novo espaço vai garantir mais facilidade e celeridade na emissão de documentos. Um dos objetivos do governo do Estado é descentralizar o serviço de emissão do RG e outros documentos, através da instalação dos postos de identificação na capital e no interior do Estado. Na Câmara Municipal de Teresina, o posto de identificação digital Félix Pacheco começou a funcionar. Sabendo da informação, a Vanessa aproveitou para tirar a primeira via da carteira de identidade. O atendimento é muito bom, as pessoas são bem receptivas e é uma ótima coisa para a sociedade que está precisando tirar a primeira via até a segunda via. E também foi de grande importância esse instituto aqui em Teresina, porque a gente sabe como é a dificuldade de tirar uma segunda via do documento e até mesmo a primeira. É muito importante, porque além de ser aqui, praticamente no centro da cidade, aqui na Marechal, aqui na Câmara Municipal, é mais um posto que vai ajudar a desafogar, vamos assim, ajudar a evitar as filas, grandes filas. E eu achei até uma boa oportunidade aqui na Câmara, porque é um local que eu sempre ando e aí eu aproveitei logo o primeiro dia para trocar o meu RG. Então, eu creio que esse posto aqui, principalmente para esse pessoal da Zona Norte, vai ser de muita importância. Na capital, oito postos de identificação realizam os atendimentos. A ampliação dos espaços de atendimento do Instituto de Identificação, ela é uma determinação do governador, Rafael Fonteles, e do nosso secretário, Chico Lucas. E o presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, solicitou e disponibilizou o espaço para que nós nos instalássemos aqui. Então, essa é uma forma de levar o serviço para mais perto da população, chegando principalmente para quem mais precisa. Para tirar o documento, para tirar a carteira de identidade nacional, é obrigatório apenas trazer a certidão de nascimento ou casamento atualizada, o CPF tem que estar válido e um comprovando de residência. Mas você pode trazer também os documentos opcionais, porque você pode incluir na nova carteira de identidade nacional a CNH, o cartão do SUS, a carteira de trabalho, carteira de reservista, título eleitoral, PIS, PASEP, tipo sanguíneo. Se você for pessoa com deficiência, pode constar essa informação, trazendo um laudo médico, e são informações que vão ficar disponibilizadas no seu documento e serve como prova em qualquer atendimento que você for fazer. Outro objetivo é alimentar o banco de dados com as informações, possibilitando acesso ao portal de serviços do governo, além de facilitar o processo de investigações criminais. O antigo Instituto de Identificação João de Deus Martins foi transformado no Instituto de Biometria Forense. Ele vai cuidar exclusivamente da identificação criminal e das investigações envolvendo o reconhecimento dos autores de delitos a partir dos dados biométricos. E o que a gente faz no Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco é recolher esses dados biométricos, é tirar a foto, é colher as digitais, é colher a assinatura e formar um banco de dados que é um banco de dados nacional. A grande vantagem da Carteira de Identidade Nacional é porque ela unifica o CPF, ela unifica o layout e ela unifica o banco de dados. Ou seja, todos os estados brasileiros vão emitir essa nova Carteira de Identidade Nacional no mesmo layout, com o mesmo número que é unificado no CPF, alimentando o mesmo banco de dados, de modo que o cruzamento das informações vai envolver dados de todos os estados. O Piauí partiu na frente, é um dos primeiros estados que está totalmente habilitado para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Nós estamos emitindo em todos os nossos postos, naqueles próprios, que são cerca de 14 municípios, mas também nos que temos em convênio com prefeituras, com cerca de 200 prefeituras no estado todo, todas elas emitidas à Carteira de Identidade Nacional. E a seguir, Teresina vai sediar o fórum que reúne representantes do Nordeste para tratar sobre agricultura familiar. Voltamos já. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia feita pra gente. Nos dias 5, 6 e 7 de julho, Teresina vai sediar a 21ª reunião do Fórum Eugênio Peixoto de Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste. E para sabermos mais informações sobre este fórum, o repórter Felipe Leal vai conversar conosco. E lá ele está recebendo a Secretária de Agricultura Familiar do Piauí, Regiane Tavares. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Traga mais informações pra gente. Olha, bom dia, James. Bom dia aos nossos telespectadores. James, nós vamos tratar desse assunto agora com a Secretária Regiane Tavares, da Secretária de Estado da Agricultura Familiar. Bom dia, Secretária. Queria que a senhora falasse sobre a importância da realização desse fórum aqui na capital piauiense. Bom dia. Bom dia a todos os espectadores da TV Assembleia. Bom, esse fórum, ele acontece desde 2015. É uma estratégia que começou, contou com os gestores de agricultura familiar como uma forma de discutir políticas públicas e discutir os caminhos da agricultura familiar no Nordeste. trabalhando principalmente as especificidades do Nordeste, onde a gente pudesse ter propostas próprias que levassem em consideração a realidade do agricultor no Nordeste. Então, esse fórum, ele tem essa importância, porque ele reúne todos esses gestores, não só gestores, mas reúne também os movimentos sociais, as principais lideranças dos movimentos sociais no Nordeste, onde aqui a gente vai discutir questões de acesso ao crédito, questão de tecnologia para a agricultura familiar, processos de mecanização, a questão da agroecologia, da preservação ambiental. E nesse fórum, especificamente, a gente tem como tema o papel da agricultura familiar no combate à fome, através da produção de alimentos saudáveis. Eu queria que a senhora falasse sobre a programação, de um modo geral, porque começa amanhã, segue até sexta-feira, com a participação de diversos gestores ligados à agricultura familiar. Conta pra gente onde é que vai ser, horários, como é que faz pra participar. Bom, o fórum será no Hotel Arrei, começa a partir de amanhã às 14 horas. Amanhã nós temos uma mesa institucional, uma mesa de abertura, com a presença do presidente do Banco do Nordeste, com a presença de todos os secretários de agricultura familiar do Nordeste, bem como também os responsáveis pelas pastas de assistência técnica, de defesa agropecuária. Vamos contar também com representantes da Secretaria Executiva da Presidência, a Maria Fernanda vai estar aqui presente. Vamos ter representação também do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, será um amplo debate em torno disso, o papel da agricultura familiar para o combate à fome e quais são as políticas públicas que o governo federal pode desenvolver para que apoie essa agricultura familiar no Nordeste, para que a gente possa ter um aumento da produção de alimentos e, com certeza, de alimentos saudáveis. Como é que a senhora tem observado os investimentos neste setor e a importância da modernização das técnicas agrícolas no campo? Bom, a gente já tem, assim, por parte do governo federal, nós tivemos uma grande sinalização, que foi a semana passada o lançamento do Plano Safra, que destinou 71,6 bilhões para a agricultura familiar. Isso distribuídos em créditos, em programas especiais para fortalecer a mulher no campo, o jovem no campo, programas especiais para a agroecologia e programas também para a mecanização agrícola, né? Eu acho que essa é uma das grandes defasagens da agricultura familiar no Nordeste, nós precisamos de um agricultor forte, mecanizado, com processos de capacitação e com assistência técnica garantida para que ele possa estar produzindo. Outra pauta que a gente pode estar abordando é a importância da agricultura familiar no combate à fome. Como é que a senhora tem visto também este aspecto? Sem dúvida, a gente tem hoje. Quem é o principal responsável pela produção de alimentos no Brasil é a agricultura familiar. Mais de 60% das pessoas que estão no campo, elas estão vinculadas à agricultura familiar, elas trabalham na agricultura familiar e trabalham com produção de alimentos. Então, a agricultura familiar é, sem dúvida alguma, a maior alavanca de combate à fome que temos no Brasil. Somente aqui no estado do Piauí, nesses últimos seis meses, nós já distribuímos mais de 500 toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar e distribuídos com entidades socioassistenciais. A Secretaria de Agricultura Familiar vem todos os meses distribuindo as cestas básicas, só que são cestas de alimentos saudáveis. A gente com muita coisa de verduras, frutas, raízes e uma alimentação que permite, uma alimentação que dificilmente essa população que tem dificuldade de acesso à comida, ela tem acesso. Então, é através da agricultura familiar e dos programas institucionais de aquisição de alimentos, como o PA, do próprio governo federal e do PAES, que é o Programa de Alimentação Saudável do governo do estado, que nós estamos efetivamente contribuindo com o combate à fome. Agora a gente fala também na importância da comercialização destes produtos da agricultura familiar e a gente falava na realização das feiras, que é importante também dentro deste processo, não é isso? A comercialização é uma outra linha priorizada pela SAF, pela Secretaria de Agricultura. E nós estamos trabalhando em três linhas. Primeiro, a gente trabalha o mercado institucional, que é esse mercado onde o governo compra e distribui. E nesse mercado nós temos um volume significativo de recursos. Somente esse ano, o Programa Nacional de Alimentação, aqui no estado, de alimentação escolar, aqui no estado, ele dispõe de 36 milhões direcionados para a agricultura familiar. Então, isso requer um esforço de organização para a gente conseguir acessar esse recurso, o agricultor familiar acessar esse recurso e comercializar a sua produção. Um outro caminho tem sido as feiras. Nós estamos com promoção de feiras em parcerias. Nós temos feiras em parcerias com os condomínios, onde os agricultores familiares levam seus produtos para o condomínio. Temos uma estratégia de uma feira na Universidade, na UFIP, com parceria com a Feira Verde, que a gente está lá a cada 15 dias. Estamos abrindo agora um espaço dentro do Zool Botânico para termos feiras da agricultura familiar nos domingos. E estamos em parceria também com supermercados, abrindo gôndolas da agricultura familiar dentro dos supermercados, que a partir do final desse mês estaremos com as primeiras gôndolas sendo inauguradas. Muito bem. Nós queremos aqui agradecer a entrevista da secretária de Estado da Agricultura Familiar, Rejane Tavares. James, voltamos com você. Obrigado, Felipe, pelas informações. Bom dia para você e bom dia para a secretária. A seguir, você confere como renegociar suas dívidas através do programa Desenrola Brasil, do governo federal. A Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 8633262300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. Olha, quem está com a situação financeira complicada pode dar a volta por cima. Isso porque o governo federal publicou as regras do programa Desenrola Brasil, que tem o objetivo de renegociar dívidas de até 5 mil reais. Os devedores terão desconto, prazos maiores e juros menores para tirar o nome do vermelho. Em meio ao crescimento da inadimplência e a elevação do endividamento no país, A população observa a importância de manter o equilíbrio das contas e quitar as dívidas. Eu acho importante porque a pessoa volta a ter credibilidade no mercado, né? Quando ela quita a dívida, ela volta a ter a credibilidade. Então, o governo facilitando, aí fica melhor ainda. É bom para os credores e bom para os devedores. Através do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, Quem está inadimplente, com débitos junto a instituições financeiras e outras pendências, Tem a oportunidade de regularizar sua situação. O programa Desenrola Brasil é uma iniciativa promovida pelo governo federal, que visa contemplar suas projeções em torno de 30 milhões de pessoas que buscam resolver as suas dívidas. E esse programa contempla duas faixas. Temos a faixa 1, que para fazer parte dessa faixa, você deve ter entre dois salários mínimos ou fazer parte do programa de cadastro único do governo federal. E a outra faixa que eu falei, a faixa 2, você não pode negociar dívidas que sejam de crédito rural, oriundas de crédito rural, dívidas de financiamento imobiliário e também dívidas oriundas de funding ou de operações de terceiros. Você consegue parcelar essas dívidas em até 60 vezes, esse acordo que foi feito, com juros de 1,99% ao mês. E no caso da faixa 2, essa faixa 2 vai encorpar pessoas que tenham rendimentos de até 20 mil reais. É um avaliamento positivo do governo, com certeza. Tem muitas pessoas inadimplentes, às vezes a gente quer comprar alguma coisa, não pode, né? Tem que estar usando o nome de terceiros, pedindo familiares. E eu acho muito importante isso, uma boa oportunidade, uma boa estratégia que o governo está fazendo com o cidadão brasileiro. Diante da situação enfrentada no país, com o aumento do número de pessoas endividadas, algumas orientações são fundamentais. Procurar momentos como esse, que estão sendo criados aí com o programa Desenrola Brasil, que são momentos como esse, são momentos favoráveis para amenizar a situação da dívida, ou até resolver de vez, não é isso? E entender também, não contrair novas dívidas, se possível, não contrair novas dívidas, a não ser dívidas em condições favoráveis, como do próprio programa, para resolver outras dívidas, obviamente. E entender os momentos, né? Que o momento de agora, como eu falei, você deve ter cuidado de não piorar a sua situação, porque a Selic, no caso, não está tão favorável como estava há alguns anos, não é isso? Então, deve existir todo esse cuidado, toda essa cautela para envolver também a família, se possível, para tentar auxiliar amigos, tudo que for possível, porque quanto mais gente ao seu lado, melhor, né? Tudo fica mais fácil, né? As coisas fluem. Olha, o Piauí foi o estado nordestino que mais gerou empregos com carteira assinada pelo terceiro mês consecutivo. Um dado positivo que põe o Piauí em destaque no cenário de crescimento econômico no país. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números mostram que, em maio, o Piauí gerou 2.668 postos formais de trabalho, sendo o estado do Nordeste que mais gerou empregos com carteira assinada. No acumulado de 2023, o Piauí também fica no topo da região no número de vagas formais de trabalho criadas. Foram mais de 8 mil empregos gerados e o comércio é o maior criador de novas vagas. Nós atingimos esse pico, né? De primeiro colocado a nível do Nordeste e terceiro a nível nacional. Então, é um momento de agradecermos, né? A todo o apoio em relação às empresas que têm realmente tratado a questão de contrato de trabalho com seriedade. Porque a gente sabe que os números indicam trabalhos e contratos formais, não os informais. Então, esse aumento deve também a uma responsabilidade das empresas que estão investindo no estado do Piauí. Um setor que mais cresceram foi serviços, comércio principalmente, e a parte de construção civil. A gente percebeu um avanço muito forte, principalmente pós-pandemia. Mas esse ano, significativamente, ela aumentou bastante. Inclusive, comparando com outros estados, foi o estado também que mais cresceu em contratações com construção civil. Os números positivos são reflexo dos investimentos da iniciativa privada e do setor público. Um crescimento muito significativo, tanto a nível regional, como a nível nacional. Isso reflete a solidez da nossa economia. Isso reflete os investimentos que são gerados no estado do Piauí, principalmente na área de serviço em Teresina, e nas infraestruturas dos municípios. Nós precisamos crescer muito mais para que o Piauí se destaque. Se destaque por quê? Porque nós temos que crescer. E o Piauí tem condições naturais propícias para isso. A questão dos investimentos na área de energia, limpa, os investimentos, por exemplo, na área de turismo, os investimentos, por exemplo, na área do agronegócio e na área da agroindústria. Ou seja, o Piauí, dessa vez, virou, digamos assim, saiu do patinho feio e virou um estado com um potencial de crescimento muito que se destaca a nível nacional. Na visão da superintendente do trabalho, o Piauí deve continuar, nos próximos meses, nas primeiras posições do Nordeste em geração de empregos. Um momento positivo que deve ser aproveitado, sobretudo pelos jovens que buscam inserção no mercado profissional. A maior demanda, conforme os dados do Caged, foram para jovens de 18 a 24 anos de idade. E para aqueles que têm o nível médio completo. Então, assim, é importante falarmos nisso para que os jovens se interessem mais pelo estudo. O estado do Piauí, a gente sabe que é um estado que gosta de estudar. Então, é um nível, é uma forma da gente, inclusive, incentivar as pessoas a se esclarecerem mais, a procurarem cursos técnicos, cursos superiores, porque o mercado, hoje, ele tende a contratar pessoas que têm nível médio completo ou superior completo. A tendência é exatamente essa, que nós continuemos no ranking dos estados com mais crescimento do estado do Nordeste e do Brasil. E, a seguir, você vai conferir o transporte de motocicletas por aplicativo e vem se popularizando na capital piauiense. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibiliza treinamento em um portal modelo para as câmaras municipais de todo o estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. E agora vamos falar de segurança no trânsito. Porque é cada vez mais comum o uso do transporte por aplicativo. E, recentemente, se popularizaram as motocicletas que ofertam esse serviço. Só que eu preciso de alguns cuidados para se locomover por meio desse tipo de transporte. A Kerem usa o serviço de motos por aplicativo todos os dias. Para ir da casa para a universidade e depois para o trabalho. E o motivo? A estudante não esconde. Andar de Moto App é bem mais em conta. Costuma ser bem mais acessível que os carros. Quando está chovendo, não costuma aumentar tanto quanto o carro. Costuma ter mais disponível do que carro. ultimamente, às vezes, quando eu pego o carro é muito difícil de aparecer. Então, acabo optando pela moto mesmo. Nunca tive problemas, assim, não, até que os motoristas até que foram bem pontuais, assim, nunca tive problema também com sinalização de algum tipo de acidente nem nada do tipo, não. O baixo valor é mesmo o grande atrativo das corridas em moto. Porém, usar este serviço é aquele famoso barato que pode sair caro. Porque o risco de acidentes com esse transporte é bem maior pela própria natureza da motocicleta. A motocicleta, por se tratar de um veículo de duas rodas, ela não tem a estabilidade que tem um veículo de quatro rodas. Então, requer do condutor e também do passageiro alguns cuidados. Um veículo de quatro rodas, ele tem uma estrutura. Se você bater num carro, a estrutura do carro te protege. A moto não tem isso. Você, como se diz, é o para-choque da moto. Então, é um equipamento perigoso de se conduzir e tem que ser feito com responsabilidade porque realmente tem condição de dirigir. Passar por um curso, receber a CNH e ter um treinamento específico para conduzir pessoas com motocicleta. E se o veículo de duas rodas por si só já representa um perigo, quando o condutor e passageiro não observam as normas de segurança no trânsito, como, por exemplo, não usar o capacete, aí o risco de acidentes graves é redobrado. Infelizmente, a infração mais corriqueira é de conduzir a motocicleta sem um capacete de segurança e no caso daqueles que fazem transporte passageiro, conduzir a motocicleta transportando o passageiro sem um capacete de segurança. A infração, ela pode ser constatada sem abordagem. Não é necessário o agente de trânsito fazer a abordagem do veículo para que se possa constatar a infração. É uma infração de natureza gravíssima, multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário do condutor. O especialista em trânsito dá dicas de como motociclistas e passageiros podem contribuir para que a corrida seja o mais segura possível. O uso dos equipamentos de proteção, o capacete, jamais andar no motocicleta sem o uso do capacete, porque se o condutor está com ele e o carona não, a multa vai ser aplicada do mesmo jeito. E é sempre a multa para o condutor, que ele é considerado como responsável. Andar com criança menor de 10 anos também não pode, é proibido, vai ter autuação para o condutor. O carona levar bagagem nas laterais, tipo levar sacola, levar algum objeto, isso aí vai também puxar a moto para o lado errado. Então, requer se botar no meio ou atrás. Até porque mercadoria não é ideal para se levar em moto, devia ser em um carro de quatro rodas. E o piloto, principalmente utilizar a pilotagem defensiva, que é usar as regras de trânsito, de segurança, obedecer a centralização, andar sempre atualizado e também com a CNH. A Keren sempre fica atenta também à pontuação do motociclista no aplicativo. Essa informação revela o quanto o condutor é cuidadoso no trânsito. No próprio aplicativo, eles mostram a avaliação do motorista, eles não colocam uma pessoa com avaliação baixa, costuma ser a avaliação 4.8, 4.9, perto de 5, que é o máximo. É bom você avaliar bem o motorista, o histórico dele, esse tipo de coisa. Quem faz uso de carros por aplicativo já deve ter passado pela experiência ruim de ter uma corrida cancelada. Só que, em muitos casos, há cobranças e descontos indevidos e que dão muita dor de cabeça para motoristas e passageiros. Quando não consegue pegar um ônibus, a Agatha recorre aos aplicativos para se locomover. Eles são a salvação da estudante, mas um dia desses ela teve uma experiência negativa com uma corrida. A gente ia fazer um projeto de pesquisa da minha amiga, que era do TCC, e a gente tinha que ir para o Parque Brasil. Só que era seis horas da noite, a gente imaginou. Como a gente tem que chegar cedo lá e a dependência de onde seria muito ruim. Como éramos em quatro, falamos, ah, vamos pedir o Uber. Só que na hora estava muito ocorrido por conta do horário, então ninguém estava aceitando. Até que quando um aceitou, chegou, só que na hora de a gente entrar, ele falou que não aceitava quatro pessoas. e falou, não vou levar quatro, vocês podem cancelar. Só que ele não cancelou, esse foi o problema. Minha amiga teve que cancelar e pediram que pagasse uma multa, já que ela cancelou. Só que ela relatou que o motorista teve uma conduta indevida, então ela conseguiu reaver, então ela não pagou nada. Esta advogada afirma que desentendimentos entre motoristas e passageiros por conta de cancelamentos e cobranças indevidas têm se tornado cada vez mais comum. A gente já viu casos em que o passageiro alegou uma situação que não existiu judicialmente e foi comprovado por meio dessa câmera que o próprio motorista tinha no veículo. Então, ambas as partes têm que ter essa relação pautada na boa fé e sem exageros. O motorista não pode, o passageiro não pode achar que sempre pode fazer tudo o que quiser, entrar, sair de um carnaval e chegar com tinta no corpo, como a gente já viu casos. Então, as duas partes têm que ter uma boa fé nessa relação. Essa situação tem chamado a atenção da cooperativa dos motoristas por aplicativo. O presidente alega que muitos dos cancelamentos são feitos por conta do baixo valor das corridas. Essa situação de muitas corridas canceladas, isso não é de uma vontade direta do trabalhador por aplicativo não atender a população. É realmente por conta dos prejuízos, tanto por parte das corridas que têm um valor muito baixo, da alta taxação do aplicativo, também por conta da falta de segurança em algumas regiões de Teresina. Então, o que é que o sindicato tem feito? Tem que trabalhar no sentido do Ministério Público intimar as operadoras a fazerem a atualização da tarifa na medida em que tudo ficou mais caro, na medida em que a gasolina subiu, manutenção de carro subiu, o desconto da taxa das operadoras aumentou, inviabilizando a forma do motorista ganhar mais. Então, nós queremos que o Ministério Público chame essas empresas para fixação dessa taxa, porque a taxa hoje é variável. Uma corrida pode ser retirada até 50% do valor dela. Em casos de cancelamento ou de outros desentendimentos em viagens por aplicativo, a especialista em direito do consumidor orienta levantar todas as provas possíveis que possam comprovar algum erro por parte do motorista ou do passageiro. Com relação aos consumidores, é necessário que, primeiro, veja a avaliação daquele motorista no próprio aplicativo, porque já dá para ter uma noção de como os outros passageiros estão avaliando. É interessante que o consumidor, em situações que se agravem mais, busque até gravar, mesmo que discretamente, ou filmar aquela situação, para, se vier a responder futuramente em uma demanda posterior, se resguardar. E da mesma forma serve para o motorista. O motorista, nesses aplicativos mais conhecidos, ele tem direito de ter uma câmera instalada dentro do veículo para justamente comprovar aquela situação, como de fato ocorreu. E no próximo bloco, você confere as novidades do calendário cultural Fiauíense. Estamos já! Fiauíense. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto